Toda opressão, outra dor da brincadeira Quando eu vi aquela muda passando na minha frente Viajei num movimento Na hora a minha mente passa porra de repente Imagina tu no dentro Tu no dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem pra escurar Nem deve ser a pura, mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Uma opressão O fato do malvatão Ela manda beijo, mascarão De quatro, de quatro, que tesão Vai com cabo, meu coração Então viaja de avião Uma opressão, um fato do malvatão Ela manda beijo, mascarão De quatro, de quatro, que tesão Vai com cabo, meu coração Quando eu viajei num tempo Quando eu vi meu celular tava com papo de buciana Tentei te ligar, me conectar Você vai com a mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a janta tiver fria, tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa Pra dar beijo na tia Tudo a 100% Viajei com ela, foda o balão Me senti em outra dimensão Pois além do malvatão Pois além do malvatão Pois além do malvatão Os caras do crime são malvatão Vá com pato na direção Vou com fogo no civicão Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Vou usar o calçadão Aí todo o povo comenta No tempero dela tem pimenta Com todo o respeito O que no marimundo te rodeu Essa bunda tem fermento Na hora a minha pente Peso puta que pariu Que maluco marolento Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Tu não tem pescura Nem deve ser a pura Mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião Mó princesa, mó pressão Vá com fato do malvatão Uh Ela joga peso Mas carão De pato de pato Que tesão Vai com calma Meu coração Uh Ela diz que tesão Tem crime E que meu gostador Me define Vou botar na blusa de time Vou corte bala O bigode infine Coitaria pro teu caminhão Tripe de ganso do Cesarão Vapo, Vapo do malvatão Uh Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador Bocha passagem Que meu moço não aguenta Moza do calçadão Se puxa foto O povo comenta O tempero dela tem pimenta Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador Bocha passagem Que meu moço não aguenta Moza do calçadão Se puxa foto O povo comenta O tempero dela tem pimenta O tempero dela tem pimenta Uh 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 O tempero dela tem pimenta 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 Obrigado.